Fala fiotes, eu sou o Kalil e bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal GamerLiuGames No vídeo de hoje nós voltamos com Far Cry 6 e eu vou mostrar pra vocês em detalhes, peça a peça, tudo bonitinho Quais são os itens extra que vem na versão Ultimate do jogo, tá? Caso vocês tenham interesse, hoje tá com preço absurdo, é fato, mas lá pra frente a gente sabe que esse preço cai muito E caso você esteja vendo esse vídeo bem depois do lançamento, talvez te interesse saber quais são os itens extras que você vai estar recebendo E caso você tenha curiosidade, também hoje em dia tá aí o vídeo pra você dar uma olhada Mas antes, já deixa aqui o seu like matadeiro pra auxiliar o meu trabalho, isso ajuda demais Se quando você começar a assistir e deixar o seu like, galera, isso faz com que o YouTube divulgue o nosso trabalho Então se você der essa ajuda, mano, caramba, que demais, desde já eu sou muito grato Se ainda não for um inscrito no canal, tá chegando aqui, seja muito bem-vindo, dá uma olhada, conheça o nosso conteúdo Se inscreva e ative o sininho pra não perder nada Pessoal, seguinte, mano, esse traje que vocês estão vendo aqui não é dos pacotes especiais da versão Ultimate É o conjunto de vaqueiro e ele tá disponível pra vocês atualmente lá na Prime Então se você é assinante da Prime Gaming, galera, na moral, corre que você tem até dezembro de 2021 Pra resgatar esse conjunto Vem o conjunto, vem uma pistola, vem uma... Se eu não me engano, um fuzil também, tá? E como é que fala, mano? Itens pro carro, montaria Então vem um monte de coisa, cara, entre aspas aí, gratuito, né? É um mimo que, como todos os jogos da Ubisoft, Far Cry 6 também não ficou fora, hein? De coisinhas extras, né? Pra você resgatar no Prime Gaming O cardzinho tá passando aqui em cima, nós já fizemos vídeo e bora lá Agora eu quero mostrar pra vocês, a começar, vamos dar uma olhada aqui Pelo conjunto do aventureiro, mano Deixa eu colocar aqui pra tudo de uma vez Ó, tá aí Esse é o conjunto do aventureiro Ele é exclusivo, até o momento que eu tô gravando esse vídeo Ele é exclusivo da versão Ultimate Então vamos dar uma olhada em cada peça Pra gente poder entender o que muda no seu gameplay, né? Então começando aqui com o capacete de aventureiro Marca animais próximos automaticamente Então basicamente se você tá lá na mata, né? E você está ligado que Far Cry 6 é lotado de bichos pra tu quanto é lado E isso é bem importante, você tá ciente, né? Porque senão você vai começar a tomar dano, você não sabe nem da onde tá vindo É só olhar pra baixo que os bichos tá lá ruendo seu pé Então você tem aqui, ó, o sentido de predador Utilizando o capacete do aventureiro Ele marca automaticamente os animais próximos, beleza? Pra que você já veja eles quando eles estiverem chegando perto de você O colete do aventureiro, ele melhora o dano da arma ao mirar Mas reduz o dano ao atirar sem mirar Então você tá ligado, né? Você que já joga Far Cry 6, você tá ligado aqui, ó Que a gente tem as armas, né? Vamos pegar aqui, essa daqui por exemplo, ó Eu posso atirar sem mirar Como eu posso atirar mirando, ok? Então como esse conjunto, ele é, né? Do aventureiro e tal, pá Ele trouxe aqui, eu ia até confundir falando que é do caçador Mas não, é do aventureiro Ele tem como atributo, né? Como vantagem, ou talvez não Você que avalia e me fala, né? Essa questão de você quando atira mirando Você tem um boostzinho aí de dano Porém, se você atirar sem mirar Muito pelo contrário, né? Você tem aí uma penalidade O seu tiro causa menos dano Então esteja ciente disso aí, beleza? Então vamos voltar lá Cara, a calça do aventureiro é algo bem interessante Né? Na minha opinião Que ela faz par aí com o capacete, tá? O capacete você consegue ver os animais E esse aqui, caso você não veja A calça, ela te protege Contra as mordidas Os ataques dos animais, né? Muitas vezes, vocês viram pelas lives Mesmo que a gente fez A gente tá ali De boinha Do nada Começa a tomar dano Olha lá As fuinhas Os ratos Sei lá o que que é Os bichos causando Não sei, né? Então se você estiver vestindo as calças de aventureiro Você tem uma certa defesa Contra esses ataques Ou seja Você vai ter menos dano Ok? O calçado Ele melhora a velocidade do movimento Depois que um parça elimina o inimigo No jogo, vocês estão ligados Que nós temos aí o lance dos parças, né? Que são os animais Que nos acompanham durante toda a jornada Alguns deles servem como distração Outros atacam violentamente os inimigos Enfim Quando o seu parça atacar E causar o dano suficiente Pra matar o cara Automaticamente você tem aí Uma melhora na velocidade Não sei quanto tempo Aqui não mostra, né? Uma coisa que tá faltando nesse jogo É detalhar esses atributos Com números Que isso ajuda muito Mas tá dizendo aqui Que você só tem Uma melhora de velocidade Já o relógio do aventureiro Quando você marca um inimigo Você tem um boostzinho de dano Beleza? O que é isso aí? Bom O jogo Ele tem uma mecânica Que você pode marcar as pessoas Assim, ó Tá vendo? Marquei o cara Ó, tem mais um ali, ó Marquei o cara Eu posso marcar mirando com a arma Como eu posso marcar usando o celular O próprio celular Ele marca tudo que tiver, né? Na região Seja inimigo Seja item Ele marca tudo Saca? Então quando você fizer isso aqui Né? Olha lá, ó Quando você marcar o inimigo E você estiver utilizando este relógio em específico Você tá vendo ali, ó Você causa um dano maior Quando você o atacar Beleza? Show! Fora isso Nós temos aqui Essa arma Especial Expedição na Selva Olha aí É uma arma exclusiva Que veio no pacote Beleza? Aqui embaixo você consegue ver Alguns dos seus atributos Dá até pra colocar, né? Talismã nela Se você quiser Deixa eu ver Tem alguns talismãs Que veio junto, né? Se eu não me engano É esse daqui, cara Ó Esse talismã Se eu não estiver enganado Eu tô em dúvida entre esse e esse aqui Mano, é esse aqui, ó É esse aqui É esse aqui mesmo Esse talismã Vamos lá Ele veio junto, ó É uma bússola Tá vendo? Tá ok, hein? Vamos dar uma olhada nela Olha ela aí Cara Ó Só duas balas, né? E devem causar um dano significativo Show Vamos dar uma olhada no traje por completo Ativando aqui o modo fotografia A gente pode ver Então Marco o estúdio sim Tira aqui E, ó É esse aqui, pessoal Esse é o traje De expedição Beleza? Show Então agora eu vou mostrar pra vocês Outro pacote Que veio junto, tá? Da versão Ultimate E eu falo Cara, esse aqui eu acho muito louco É basicamente aí o Miami Vice, tá ligado? É o pacote de nome Vice E olha que irado, mano Lembra o GTA Vice City? Lembra? Sim, com certeza Olha que louco Animal, né? Animal mesmo Então vamos começar aqui com os óculos Com esses óculos Piscada rápida, mano Olha só Melhora a recuperação de cegueira Então aparentemente Quando os inimigos atacam você Com aquelas bombas Acredito que seja essa função, né? Você fica com tudo nublado Tudo turvo Então com esse óculos Você recupera mais rápido Com o casaco Tipo um terninho Paletó Vamos lá Bolso barulhento Bolso barulhento de armas curtas Melhora bastante a reserva de munições de armas curtas E prejudica ligeiramente os ruídos de movimento Então como você vai ter munição a mais guardada nos bolsos Agora eu entendi Bolso barulhento Isso vai com certeza Prejudicar o seu Stealth, né? A sua furtividade Porque vai fazer barulho Ok As calças Ganância é o nome Melhora a quantidade de pesos saqueados Reduz a reserva de munição Olha aí Ok Melhora bastante O sapato, né? Os calçados Melhora bastante a velocidade de caminhada Prejudica a velocidade de corrida Então você caminha mais rápido Mas corre de forma mais lenta Ok E esse baita relógio Olha que irado Relógio estilo Miami Como é que é? Recarga a sortuda Chance de receber pesos após trocar um carregador vazio Olha que bizarro Caraca, que bizarro Então quando você tá atirando você vai recarregar Existe a possibilidade de você ganhar dinheiro com isso Caraca Diferente, né? A arma que vem disponível, pessoal É essa daqui, ó Vamos lá Requente ao estilo Miami Tem umas pedras ali, né? Onde a gente segura Vamos dar uma olhada nela de perto Olha aí Mano, é igualzinho a arma do... Deathloop, né? Beleza, mano Beleza, beleza, beleza Deixa eu mostrar pra vocês o traje Por completo Estiloso, né? Está ok Nesse traje Ele vem... Se eu não me engano é esse traje Que vem com essa delícia aqui, ó Vamos chamar Cadê? Cadê o meu bichinho? Vamos mirar aqui Cadê, meu amigo? Pera aí Mano, eu só tô ouvindo barulho, mano Será que fica escondido? Caraca, cadê o meu parça? Hahaha Eu tô chamando, cara Deixa eu ver se eu tá... Se tá marcado Ó, tá marcado como ele mesmo, ó O champanhe Vamos dar uma olhada nos detalhes dele, ó Tem algo no cheiro de moedas cunhadas que leva essa gata à loucura Ela coleta mais dinheiro dos inimigos mortos após o combate Olha que irado E eu tenho que liberar... Ah, ó Conforme eu vou fazendo as coisas, as atividades com ela Aí ela vai liberando os atributos, ó Ganância é bom Inspirada por um estilo de vida luxuoso Champanhe terá maiores chances de sucesso ao tentar neutralizar inimigos Quando você tiver mais dinheiro no banco, olha Faça champanhe eliminar 12 inimigos Pra liberar isso aqui Instinto predador Faça champanhe eliminar 24 inimigos usando neutralização E aí ela vai saquear inimigos após eliminá-los com neutralizações furtivas Por incrível que pareça, felinos também sabem brincar de buscar E por fim Nossa Faça champanhe saquear mil pesos e arenses de inimigos mortos Quando champanhe sofre dano Ela pode soltar um rugido poderoso Para derrubar os inimigos próximos E fugir pra um local seguro Caraca, mano Os atributos dela são bem interessantes E ó, cadê? Eu acho que chegou Ó, chegou Olha só, mano Olha lá Pega o cara Ai, que da hora, mano Galera Que animal lindo, velho Olha isso Cara, eu adorei Eu adorei E pra completar É o seguinte, mano Esse traje Ele traz um veículo Ele traz um veículo exclusivo pra gente, ó Que é o Coupé dos Milagres de Miami Cara, que lindo, mano Olha isso, pessoal Olha isso Tamo montado, mano Tamo montado, mano Tamo montado Será que ela monta em cima Não, ela não vem, né Basicamente É o mesmo carro que a gente pega O primeiro Caramba Ó, é isso mesmo, cara Basicamente é o mesmo carro Que a gente Daqui é aquele vermelho, né Que a gente pega no início do jogo Só que conversível, né Meu irmão Então o esquema é outro Aqui, velho Lindo, cara Lindo, lindo, lindo Lindo, lindo Pô, e eu acho que já dá Pra gente dar uma brincada Aqui, hein Vem cá, minha criança Nossa, quase fui atropelado Por um cavalo, velho Ó Vai lá, champanhe É, meu amigo Mata mesmo Mata mesmo Da hora, da hora, da hora Ó o outro ali, ó Ó Ó lá Imagina um gato desse Correndo atrás de você, velho Você tá maluco Cara, ela finaliza, brother Ela finaliza Animal Animal Animal, animal, animal Vamos continuar Agora, pessoal Quero mostrar pra vocês O outro Traje Que vem disponível Na versão Ultimate E é esse cara aqui, ó Aê Se eu não me engano É o traje Do caçador Cara O caçador de crocodilo Tá ligado Só pra vocês Dar uma olhada Ali Beleza Vamos lá Vamos lá Chapéu de crocodileiro Crocodileiro Marca inimigo mais rápido Tá Pelo Tá Não sei Não testei ainda Mas eu acredito que seja, né O seguinte Pra marcar inimigo Qualquer coisa, né Como eu mostrei pra vocês Você mira Ah, isso mesmo Galera Viu Marca na hora, mano Que interessante Marca na hora Na hora Na hora Vamos ver Se é isso mesmo Ó Na hora Vocês estão ali Vocês viram, né Podem voltar o vídeo aí Pra vocês verem de novo Quando eu tava mirando Pra marcar Ele demora um tempo E pum Aí coloca a marcação Agora o atributo Desse chapéu É marcar na hora Os inimigos Tá Ok Colete Redução De detecção De animais Aproxime-se mais Dos animais Sem que eles Te ataquem E isso é Muito interessante Mano Principalmente Quando a gente For fazer as missões De caça, né Pô Isso aqui é interessante As calças Escamas duras Melhora bastante A defesa Contra animais Aquáticos Puta merda Como isso é bom Mano Eu já falei pra vocês Do bug que eu tive Que eu tive que Atravessar uma ilha Anado, né Tomava Mordida de piranha Tubarão Tucantelado, mano Com isso aqui Eu vou ter uma defesa Maior Contra isso Ok Pulseira de crocodilheiro Trincador de crocodilos Adquira mais carne De crocodilos Ok Então quando a gente Matar, né Esses bichos Né Esses répteis Aí A gente vai conseguir Uma quantidade Ainda maior De carne Beleza Fora isso Pessoal Nós temos Essa arma Personalizada Do caçador De crocodilos É um fuzil Também Exclusivo Do pacote Eu acredito Pessoal Que tudo isso Que eu tô mostrando Pra vocês Se a essa altura Não estiver ainda Vai estar Futuramente disponível Pra todo mundo Pegar separadamente Tá Não sei se No jogo Provavelmente não Mas acredito Que na loja Olha aí Aí a gente tem Também aqui No inventário No inventário Não Não é no inventário Aqui no No veículo Deixa eu ver Ah A gente tinha Esse aqui Galera Não mostrei Pra vocês No do Miami Tá vendo Esse é o do Miami E esse aqui Essa bala É o enfeite De retrovisor Do crocodilo Tá E depois Nós temos Aqui na própria Arma Vamos lá Vamos lá Vamos lá Nela Não 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 Como colocar Um talismã E veio Esse talismã Pra esse conjunto Dente de crocodilo Tá vendo aí Olha aí Um talismã Exclusivo Também Dá uma olhada Na arma Ó Ó Ó A criança São quatro balas Por vez Nossa Olha eu fazendo Merda Ó Será que explode Mano Acho que não Beleza Como padrão Vamos dar uma olhada Tá aí E assim E assim como o pacote Vice O pacote do crocodilo Ele também Traz um veículo Tá pessoal Ele também Traz um veículo E é esse aqui Ó Olha que irado Meninão Eu não fiz isso No pacote Vice Foi mal Olha aí Ó É praticamente Aí um Uma caminhonete Do Jurassic Park Tá ligado Mas falando sério Lembra O crocodilo Né mano Olha só Pô Eu curto o carro alto Assim no jogo Mano É da hora Lindo 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 Cara Lindo 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 Então assim pessoal Como vocês estão podendo ver aqui ó Esses três São os trajes Né Ali como vocês estão vendo Ultimate Pack Da versão Ultimate Do jogo Tá É o do crocodilo O conjunto Vice E também aí O da expedição Na selva Tá Só que existe Mais um Que eu não mostrei ainda Aqui no canal Eu vou aproveitar aqui Já que a gente tá falando De traje e tal Eu vou mostrar pra vocês Pessoal Ó pessoal E é esse cara aqui ó Tá vendo aqui embaixo Pessoal É o Blood Dragon 7 Não só um Um traje né Mas um set inteiro Um conjunto inteiro Ele tá disponível Tá Na Season Pass Né No passe de temporada Nós teremos conteúdos novos Por nome Se torne o vilão Que vai trazer aí Conteúdo dos três Icônicos vilões Já conhecidos Da franquia Como também Vai trazer em determinado Momento aí O episódio inteiro Né O jogo inteiro Far Cry 3 Blood Dragon E essa Esse DLC Esse conteúdo Específico Pra Far Cry 6 Que é O traje Né O set Eu vou mostrar pra vocês Ó Saca só Mano Muito legal Basicamente Você se transforma No jogador Do Blood Dragon Olha aí O olhinho ali Do Kano Né Demais O braço Do Johnny Silverhead Olha lá Tem nada a ver Tá pessoal Mas eu tô só Tô só zoando Tá Então vamos lá Vamos ver quais são os atributos Então o olho Cibernético Marca inimigos próximos Após Neutralizações Então se a gente for lá E neutralizar um inimigo Todos os outros próximos Vão ficar marcados É isso que eu consigo entender Disso aqui E provoca A Sônia Do Mortal Kombat Mentira Isso aí Não faz isso não Depois nós temos aqui A jaqueta Melhora A defesa Contra munição Olha Isso aqui é bom Hein mano Isso aqui é bom Melhora A nossa defesa Contra munições Né Perfurante Dos inimigos Cara E explosivos Também Vira e mexe Vocês estão ligados Que os inimigos Tacam né Bomba pra cima de você Então isso aqui é interessante Depois as calças O que que elas fazem Melhora a reserva De munição De munição Né De fuzil De precisão E vocês já vão entender O porquê mano Olha As botas Cara Olha essas botas Encarnadas Melhora A velocidade De movimento Após Sofrer Dano Tomou dano Você fica mais rápido Pra sair vazado Tá ligado E aí nós temos aqui As mãos Cibernéticas Melhora bastante A oscilação Da arma Quando a gente Mira né A arma A mão fica tremendo Ali e tal Então com essa arma Com essa mão né Na verdade Bionica aqui Isso não acontece Também Nós temos duas armas Pessoal Que são armas Do jogo Blood Dragon Nós temos aqui ó A AJM 9 Pistola automática Arma de saque rápido Pra curta distância Com silenciador Incorporado já E munição Traçante Alta dispersão Tá vendo aqui ó Ela já vem Com silenciador Não mostra Mas já tá dentro dela Cara Olha que massa Aqui ela tá desligada Digamos assim Mas olha que legal Ela na ação Pessoal Ó Essa é ela Tá vendo ela acesa ali Olha isso Notem que conforme A gente vai atirando Aqueles 6 pontinhos Né Eles vão diminuindo Que é a bala acabando Olha lá Agora vai recarregar E saca só Que da hora Que é a recarga Vocês viram que massa Aí recarrega E os pontinhos Acendem de novo Então a gente atira Vamos lá Acabou Mas é o seguinte Quando você recarrega Vocês viram ali O pente Ele vai automaticamente Pra dentro da arma Cara Isso eu achei Animal Achei Animal Depois vamos lá Aqui Ó E nós temos aqui A Cobra com Que é um fuzil De precisão Também No mesmo estilo Mesma pegada Futurística Né Arma de alta precisão Pra longa distância Vamos dar uma olhada Aqui Cara Olha que irado Isso Brother Uou Faz um barulho Violento Mano Tem pra recarregar Olha lá Olha lá Mesmo esquema Vocês viram O pente Voa pra dentro Da arma Cara Achei isso Animal Olha lá Irado Irado né Irado 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 pra caramba Então vamos dar uma olhada Então Na No traje Num todo Olha aí Mano Cara Cara Muito legal Muito legal Um dos mais legais Cara Na minha opinião Bravo né Bravo né Bravo pra caramba E pra finalizar Claro que esse Conjunto né Ele também Veio com um carro Caras E é o Soldado Ômega Carro também Acredito eu né Do Blood Dragon Eu mal joguei esse jogo Saca Mas olha aí Vocês podem confirmar E olha que legal O cabecinha ali Que já vem É o do personagem Mano É o do personagem Do Blood Dragon Olha lá Mostrando o dedo E tudo Não chega a ser um tanque Mas ó Ah Queria ter batido no carro Só pra ver se causa um impacto Interessante Interessante né Deixa eu recusar o pedido Aqui Pronto Bacana cara Bacana Bom pessoal Então é isso Tá Esses são os itens Que eu tava querendo A tempo né Tá mostrando pra vocês Mas no fim Por conta da minha correria E tal Não consegui mostrar antes Me perdoem Agora nós já conhecemos Os três itens Que vem na versão Ultimate E a que vem também Na Season Pass Eu espero que vocês Tenham gostado do vídeo Não se esqueçam de comentar Qual deles Você mais gostou Comenta aí Pô Calil Se for pra eu ganhar Eu gostaria de ganhar Aquele ali Por causa disso Disso daquele outro Eu vou querer Eu vou querer É zoado né Eu quero muito Saber a opinião De vocês Até pra ver se bate com a minha Eu não vou falar qual é Meu favorito não Mas nos comentários Eu vou dizer Beleza Não se esqueça de seguir O Leo nas redes sociais Principalmente lá no Twitter Onde eu sou mais ativo E também no Instagram Pra que você possa participar De sorteios Tá bom pessoal Um forte abraço Tudo de bom Fiquem com Deus Até o próximo vídeo Se Deus quiser Valeu Tchau 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 Amém.